Olá, meus amados, estamos na nossa 12ª Devocional e o tema de hoje é Construindo Amizades. O que nós queremos fazer é levar você a pensar com base nos versículos que dizem Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Romanos 12,16 Em 2 Coríntios 5,20 diz Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos para amigos deles. Aí nós vamos refletir sobre a nossa missão. A nossa missão enquanto igreja é levar a mensagem de Deus, a mensagem de reconciliação com Ele para o mundo. No entanto, se nos evitarmos a ter apenas amigos cristãos, perderemos a oportunidade de compartilhar as boas novas com aqueles que mais precisam. Jesus buscou os pedidos e fez amizade com aqueles que precisavam se reconciliar com Deus. O apóstolo em Paulo nos encoraja a encontrar pontos em comum com os não cristãos, a fim de criar oportunidades para falar sobre Cristo. Você pode conferir isto em 1 Coríntios 9,23. Essa busca por conexão demonstra uma atitude de amizade, focando no que é positivo, nas pessoas, mesmo que estas estejam distantes da fé. Agora, construir amizades genuinas, ela requer, primeiro, cortesia, isso mesmo, o seu falar, seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Colossenses 4,6, ou seja, seja gentil e respeitoso em suas interações. Segundo, reconhecer, dedique tempo para cultivar amizades com não cristãos, participando de atividades e eventos que permitam a convivência. Terceiro, o amor deve-se ser, odeie o que é mau, apegue-se ao que é bom. Romanos 12,9, seja você mesmo demonstrando amor e sinceridade em seus relacionamentos. Agora, quero levar você a pensar, você tem amizades significativas com pessoas que não compartilham da sua fé? Como você pode construir pontes de amizade e ser um testemunho do amor de Cristo para elas? Pense sobre isso, esse é o nosso desafio para você. Agora vamos orar juntos por esta campanha abençoadora, 40 dias de comunidade. Oremos ao Senhor. Senhor, ajude-nos a sermos intencionais em construir amizades com aqueles que ainda não te conhecem. Que possamos encontrar pontos em comum, demonstrar amor e compaixão e criar oportunidades para compartilhar o Evangelho. Também, Senhor, nos livramos nesta hora pela nossa cidade de Pautes. Abençoa, Senhor, as áreas culturais e de lazer em Pautes. Que nossa cidade seja um lugar de criatividade, expressão artística e celebração da vida. Que a cultura seja um instrumento para promover valores positivos e fortalecer a comunidade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Amém. 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 Amém.